Oi gente, agora é a hora do nosso cafezinho, é a hora que a gente conversa, eu quero saber como é que vocês estão, se vocês estão bem, como é que vocês estão passando, está tudo sob controle, frangas sob controle, não é verdade? E eu vou começar aqui falando uma coisa, essa semana teve uma menina que postou um comentário, uma pergunta na verdade, porque você sempre vê que tem dois santinhos aqui do lado, dois santos, acho que muita gente já reparou isso, e ela perguntou que santo que era, e eu estava respondendo a pergunta, e aí a franginha dela teve o ataque e ela começou a chorar e a gritar, e ela adora um aparelho eletrônico, na hora que eu fui acudir, eu estava no meio da resposta, Na hora que eu fui acudir, eu virei o celular para ela para dar distraída, e a Isis foi com a mão ali e ela pagou, não só a minha resposta, como a pergunta da menina também, então eu estou respondendo agora para vocês, tá? Aqui do lado ficam dois santinhos, tá? Essa aqui é a nossa senhora de Fátima, que eu trouxe lá de Fátima de Portugal, quando eu fui para lá, eu trouxe várias dessas santinhas aqui, e obviamente uma para mim, né? Então eu sempre deixo ela aqui comigo, né? Você sabe que ela tem um valor sentimental para mim muito grande. E o outro é São Bento, que é esse santo aqui, que também é um santo católico, né, gente? Vocês podem ver, ele está meio assim, danificado, tá vendo? Foi o presidente da minha sogra, esse aqui, porque ele ficava na cabeceira da minha cama, né, do lado. E meu marido, na sua delicadeza, um dia com a luz apagada, ele foi acender a luz do abajur, ele passou por cima de mim e foi acender a luz do abajur. Quando ele fez isso, ele bateu a mão no santo e santo e foi longe. Mas ele continua aqui comigo, né? E eu tenho outro, eu tenho São Benedito também, que eu gosto muito, também é um santo católico. Tenho essa aqui, que é a Ganesha, que aí já é, né, uma deusa indiana, né? Que é removedora de obstáculos, de prosperidade. Então eu comprei essa aqui, super bonita, dá para ver, gente? Essa Ganesha aqui. Tem um monte de mão, inclusive. E ela fica na minha sala, né? E tem uma outra, que é uma deusa egípcia, que quando eu estive no Egito, fazendo uma viagem, né? A gente visitou uma série de templos, etc. E eu me deparei com a figura de Ísis. Ísis, a deusa do amor e da fertilidade, né? E eu me deparei com aquela imagem tão bonita de Ísis, né? Tanto a Ísis de pé, como a Ísis sentada com as asas abertas. Muito bonita, em vários templos, inclusive, ela aparece. E aí nos levaram numa loja de alabastro, que vendia várias estátuas de alabastro, etc. E aí a gente visualizou uma estátua de Ísis, que foi essa aqui, ó. Essa estátua de Ísis, ela é até pesadinha, tá, gente? Que bonita, que ela é linda, né? Visualizamos essa aqui, meu marido quis comprar umas outras também, e eu adorei essa estátua. Só que é caro, não era barato isso aqui, essas peças, né? Tem umas peças que são mais baratas, que o pessoal vende ali perto da pirâmide, mas não. Essa aqui era uma loja específica, material pra vida inteira, né? Estátua pra vida inteira. E era bem caro, eu acho que na época, acho que foi, sei lá, saiu uns 3 mil reais isso aqui, essa estátua aqui. E eu não queria levar, né? Eu, do jeito que eu sou, pão duro, não queria levar de nenhum. E meu marido falou assim, então tá, quando você tiver a Ísis, porque o nome Ísis já estava na minha cabeça, por conta da deusa, né? Quando você tiver a Ísis, eu vou contar pra ela que você esteve no Egito e você não quis levar a Ísis. Nossa, como é que ela pode me dar essa estátua que eu vou levar essa estátua? E eu comprei a estátua aqui até a foto, gente. Olha a foto aqui. Eu na loja. E até eu vou emendar até no segundo assunto aqui, que é o medo, né? Porque eu estava nessa loja, eu estava de óculos escuros, eu cheguei e tal. E lá o pessoal se esforça muito pra falar português com você. E tinha um vendedor lá que ele falava, arranhava o espanhol. Então ele começou a falar e nessa hora que ele começou a mostrar os status, como é que eram feitas e tal, né? Fomos lá na linha de produção deles, tudo muito artesanal e tal. Eu tirei o óculos pra ver. E o cara, sabe aqueles dentes? Cheio de tártaro, sabe? Um médio de tártaro, aquela coisa. O cara tentando falar espanhol, o cara dá uma cuspida. E o cuspe dele foi do meu olho. Gente, eu tenho pavor de vírus, bactérias, germes e afins. Eu entrei num desespero total. Quando eu voltei pro barco, porque a gente estava num barco, eu tomei banho das cabeças, perguntando pro meu marido. Mas tem problema? O meu marido é assim, o olho mucosa, né? Nossa, eu entrei de cabeça, né? E aí vem essa segunda pergunta, que a pessoa acha que eu não tenho medo, né? Aí, Fernanda, você é tão bem resolvida, você é tão corajosa, você não tem medo. Gente, eu sou ser humano. Eu tenho medo também, como todo mundo. Eu tenho segurança, como todo mundo. E eu, inclusive, já parei pra analisar os meus processos de medo, quando eu tenho medo. Porque acontece comigo, o que acontece no meu corpo. Tem duas coisas que acontecem. Aliás, no Egito, eu gastei toda a minha cota de medo, gente. Tem uma coisa interessante que acontece comigo, eu não estou com medo. Quando eu estou com medo, muito medo, assim, tipo, o pavor, né? Por exemplo, quando o avião começa a balançar, turbulência em avião. Me dá um sono, mas um sono que eu apago. Eu acho que é um mecanismo de defesa que eu tenho, que na hora do pânico eu durmo. Então, eu durmo. Quando eu estava no Egito, a gente ia para um templo chamado Abu Simbel. Maravilhoso lá, lindo, né? Com a divisa com o Sudão. E eu morrei de medo, né, gente? De ataque terrorista, essas coisas. Fui pra lá porque era meu sonho ir, mas eu estava apavorada. Todo lugar que eu ia, eu olhava, assim, aonde é que eu posso me esconder aqui atrás, né? Se aparecer alguém com a metralhadora, aonde é que eu me jogo, onde eu consigo me salvar. Era assim, todo lugar que eu ia. E aí, a gente estava em Luxor, e a gente ia pegar um avião, acho que era Luxor que eu estava, e a gente ia pegar um avião que descia em Abu Simbel, né? Então, eu descia, era uma hora de voo, mais ou menos. Nem isso, meia hora de voo. Ia no templo, pegava o avião e voltava para o Cairo. E estava tranquilo, beleza. Mas, quando chegou no dia, um dia antes, o guia virou para a gente e falou, olha, o voo de vocês foi cancelado. Porque eu fui numa época, lembra quando caiu um avião lá, que estava indo para o Egito, Amsterdã, Egito? Acho que foi isso. Malásia Airlines, acho que foi isso. Que tinha caído, né? Abatido, sei lá. Então, estava com muito pouco turista lá. Então, o voo foi cancelado. E ele falou, mas não há problema. Não há problema. A gente vai de van. Nós vamos de carro, tá? Então, vai sair daqui três da manhã. São três horas de viagem. Mas você pode ficar tranquila, viu? Que está tudo certo. Não tem problema nenhum. Chegamos lá três da manhã. E aí, ele falou, tinha carros do exército. Aí, eu falei, por quê? Vamos explicar para a tia? O que acontece? Aí, ele falou, não, é que assim, a gente vai, são três horas de viagem, tá? Inclusive, se a senhora quiser fazer xixi, a senhora faça já, porque a gente não para. São três horas direto, a gente não para. Se der vontade de fazer xixi, a senhora vai ter que fazer bem da van. Porque a gente não para, a gente vai direto. Não para. Eu falei, mas por que não para? Porque a gente não para. Por quê? Porque são três horas no meio do deserto, né, gente? Tem aqueles grupos terroristas. Então, se você parar, eles vêm em cima, sei lá, vão me roubar, sei lá, o que vão fazer comigo, né? Dá para o zuru bucometrico. Então, nem sei se tem urbula. Então, não para. E, para piorar a situação, ia um carro do exército na frente, um batedor na frente, um atrás, e um homem do exército dentro da van com uma metralhadora. A senhora pode ficar tranquila, porque é muito seguro. Imagina a minha cara, gente. Na hora que ele começou, quando eu comecei a ver a merda, é o saco da merda, né? Que começa a aumentar lá, conforme você vai, né? A coisa vai indo. E aí, roubada, né? Roubada é o que eu estava me meter. O saco da roubada. E aí, me veio até um líquido quente, assim, na hora, assim. Sabe aquele líquido quente que sobe, tem que dar aquele pavor? Aí, tá, fomo, né? O homem sentou, o cara do deserto, ele foi atrás, eu no canto, meu marido, né? Aqui. E... E fomos, né? E aí, no meio do... Assim, quando a gente começou a já sair da cidade que a gente estava, já me bateu um sono incontrolável e eu me apaguei. Que eu me apaguei que eu só acordei lá. Três horas. Eu durmi três horas. Eu a primeira fiquei apagada três horas. Eu acordei lá e a Bucsibel. Na hora que a gente estava entrando na cidade que eu acordei. Que eu despertei. Eu fui apagada total e inclusive meu marido me filmou. Vocês querem assistir, gente? Meu marido... Meu marido me filmou quando eu estava acordando. Quando eu estava chegando na cidade e tirou... Olha a foto. A foto apagada. Total apagada dentro da van. Agora eu vou mostrar para vocês o filme. Olha aí. E aí Amém. Então, esse é o mecanismo de defesa que eu tenho, né? Que eu me apago mesmo. Mas o fato é que a insegurança normal, a gente tem mesmo, né? É assim na vida, né, gente? As coisas são assim, né? Então vamos cair. Não tem vontade, não. Tá com medo? Vou com a morada. Para de esquecer. Não tem problema aqui. Fica bem, tá bom. Quero dançar, Ramadã. Dançar, Ramadã. Quer dar um mergulho? Para. Pode balançar. Vai lá. E, agora... Então essa sou eu no pânico, né? Outra coisa que me perguntaram também Se eu gosto de fazer tratamento corporal Estético, né? Corporal Gente, eu não gosto Vou falar pra vocês que eu não gosto de ninguém pegando Entendeu? Esse negócio de massagem Eu não gosto Inclusive lá no Agir tem uma história também Eu falo pra vocês que a roubada só vai aumentando Eu tava lá no barco E aí veio um rapaz, né? Super delicado Explicar as massagens que eram feitas E eu pensei Ah, eu não gosto de fazer massagem, né? Mas eu tô aqui no Nilo Viajando, gostoso Imagina fazer uma massagem, né? Num barquinho andando Que delícia, zen Falei pro meu marido Eu quero Eu vou fazer Gente, eu tô de camisola, tá? Vocês não me falem Eu quero e eu vou fazer Aí fui A foto antes Antes, a foto Linda, né? Calma, serena Tranquila Fui eu fazer A tal da massagem Entro na cabine No quartinho lá Entrei Capouco entra a moça De burka Eu olhei e pensei Se é homem Se é mulher mesmo Aí ela mandou Ela não falava nem inglês Nada Só falava árabe Eu não falo árabe, né? Aí ela fez sinal Pra eu deitar lá, né? Na maca Aí eu tirei o roupão Eu tava de biquíni Deitei Deitei de costas E eu tava só de rabo de ouro nela Aí ela tirou a burka Foi tirando As camadas todas de roupa E ficou Sem nada Só com o cabelo preso E tal E ela começou a fazer massagem Em mim Com um pequeno detalhe, gente Ela tinha a unha comprida Então cada vez que ela passava A unha nas minhas costas Aqui Nessa região aqui Da asa Ela me arranhava Eu já comecei a ficar implicada Se não bastasse A mulher tinha uma mão pesada Gente Vou falar pra vocês Uma mão pesada Que ela começou a me matar Chegou uma hora Quando eu tava me aguentando de dor Eu virei Segurei a mão dela Falei Para, pelo amor de Deus Tá me matando Falei pra ela Eu não entendi Ela falou assim Tá bom Falei, tá ótimo A mensagem tá maravilhosa Tá ótimo Fui-me embora Porque eu não aguentei, né A mulher tinha uma mão pesada mesmo Pra você ter uma ideia Chegou uma hora Que ela subiu em cima de mim Ela subiu em cima de mim Começou Eu falei Ela já tá me massacrando Ela tá me matando, né E aí foi a hora que eu falei Para, pelo amor de Deus No dia seguinte Gente Eu não consegui encostar minhas costas No banco do carro Dor Mais uma dor A mulher me quebrou inteira Nunca mais Não faço massagem E paguei caro em dólar Essa massagem Fui caríssima Minha mulher falou Você é louca Pagou isso Pagou pra sofrer Pagou pra apanhar Então, isso aconteceu comigo mesmo Gente Outra coisa aqui Eu até anotei pra me esquecer Vocês estão me perguntando muito A respeito de signo também, né, gente O signo O signo da Fernanda Eu sou signo de touro Ascendente em peixes Não Ascendente em virgem Ou em peixes Mas, assim Eu nunca me aprofundei muito Nessa questão da astrologia, né Mas eu vejo mais a astrologia Como um pano de fundo Assim Não sei até que ponto Existem dois tipos de astrologia Astrologia tradicional Astrologia védica Não é isso, gente? Parece que a védica Ela é Mais precisa Mas eu nunca me aprofundei Nisso pra saber exatamente Mas eu acho meio estranha Essas coisas, sabe? Ah, porque fulano é do signo tal Então Se aquele planeta Resolver fazer conjunção Com não sei o que Intriga, não sei o que Você tá fodida Você tá fodida, entendeu? Porque o planeta Tá ali te atrapalhando Eu não acredito muito Nessas coisas Eu acredito que tá tudo em mim Mas eu acho que talvez Tem alguma influência, né Nas coisas, assim Pode ser que tenha Alguma influência Sobre a nossa Nossa forma de sentir O planeta Pode ser isso, né Mas vocês podem me corrigir Aqui se eu estiver errada O que mais, gente Que a gente pode conversar aqui? Eu tô aqui de Bandana hoje, né Gente Quer e prende o cabelo, né Não fica aquela coisa Né E eu de camisola Camisolão, hein, gente Aqui, ó Camisolão total Aqui em casa Em pleno sábado Sábado, sabadão Tem coisa melhor? Aí não tem, gente É que mais Vamos fazer um Uma dieta grupal? Parece Uma dieta grupal Vamos fazer um cafa magra? Emagrece cafa? Vamos? Vou chamar a Iris aqui Já falei pra ela Chamar a Iris aqui Nós vamos fazer Aí eu vou postando pra vocês Aquilo que eu estou Se eu estou conseguindo comer Porque a situação tá complicada Esse treinamento de boi de rancos Nessa casa Que a gente só come E come tudo errado É feijoada É macabonada É lasanha Sabe, gente? É batata frita Nuggets Hambúrguer Cachorro quente Chocolate de penk de monte Pão Ou seja Eu tô indo de mal a pior Né, gente? Se outro dia eu postei no Instagram A foto que eu tava tomando uma sopinha Mas tinha três pães Três pãezinhos de alho, né Junto, quer dizer Lascoso E a sopa também não era light Porque a sopa de macarrão E com costelinha Então nem nada de light Então estamos precisando Nos cuidar, certo? Então eu vou Vamos ver se a gente faz aqui Um cafá magra grupal Aqui pra ver se a gente consegue Emagrecer todo mundo junto Será? Sei fazer dieta restritiva Porque agora não é o momento Mas como diz a Iris Substituir os alimentos Substituir a alimentação A alimentação saudável Vamos ver se a gente consegue Gente, um beijo pra vocês Um ótimo dia das mães Pra você que é filha Pra você que é mãe Pra você que é mãe de Filhinho de quatro patas Né? Esse é o meu primeiro dia das mães Com a Isis e com a minha mãe Né? No outro dia das mães Ela tava na minha barriga Agora ela tá aqui comigo Pintando e bordando Tá bom? Um beijo pra vocês